O senador Bernie Sanders venceu a ex-secretária de Estado Hillary Clinton na primária democrata do Wisconsin. Sanders confirmou o favoritismo revelado nas pesquisas nesse estado da fronteira com o Canadá e acumula agora três vitórias consecutivas após ganhar em Minnesota e Michigan. No lado republicano, o senador ultraconservador Ted Cruz ganhou as primárias do partido em Wisconsin, derrotando o magnata Donald Trump. Ted Cruz, que segundo as pesquisas tinha uma clara vantagem, deve obter uma boa parte dos 42 delegados do estado.